Olá, Youtubanos, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo de hoje é um pouco da rotina minha aqui no Aras e a Herp. Eu sou Rafaela Joveliano, médica veterinária aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu preparei esse vídeo com momentos aqui do Aras. A rotina, a diária, porque a diária nossa aqui do Aras não é só passar ração, passar feno. É aquilo, né? É rolar na terra, são as crianças ali brincando, é o Mone aqui se alimentando. Enfim, é isso que eu venho mostrar para vocês. Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Enfim, são esses momentos que eu venho compartilhar com vocês. Momentos de descontração, de interação, de conversa, de bate-papo, de lida, de cuidados com os cavalos aqui também. Tem vídeos tanto antigos quanto novos. Alguns não foram postados aqui no canal, porque, como eu falei, são aqueles momentos que eu registrei, assim, que são bastante íntimos. Que você está ali e fala assim, ah, eu vou filmar isso aqui. E, como são muitos, eu acabo não postando todos. Os vídeos são curtinhos, mas eu acho que vocês vão gostar bastante de como que é a nossa rotina aqui do Aras e a Herpe. Tá bom? Tchau, Mone. Eu vou para a galera. Eu vou para a galera. Os parâmetros estão normais. E ela pode ter, ou estar tendo uma coliquinha. Pode, porque, às vezes, o intestino do cavalo, principalmente nessa época do ano, eu estou tendo cólica duas, três por semana, direto, quatro. Às vezes, é uma atrás da outra. Ontem à noite, eu cheguei em casa às sete e meia da noite. Saiu daqui? Eu saí daqui e meu filho ainda falou, pai, você ia atender uma cólica hoje ainda? Eu falei, não, hoje eu não estou afim mais, não. Eu fui para casa, sentei em casa, estou com o telefone. Estava conversando com a minha mulher. Aí, eu tomei um banho, comi alguma coisa rápida e fui atender uma cólica na candidatividade. Então, tá assim, eu to direto assim, com cólica. Para, olha essa camiseta. Paulinha, dá tchau. Eu fui para a palma e sumiu ela. Meu Deus, nós estamos ficando surpreso. Eu acho que foi a... A gente conhece uma célula normal, porque você já pede e sai. Tem jeito não, essa égua aqui. Anissa, não tem ciúme, não? Cheira meu pé, cheira meu pé. O pé do rei. Cheira meu pé, meu joelho. Aí vem aqui, vai dar uma coçadinha. Ela tá fazendo carinho e fala assim, pega mais eu, pega mais eu. Também acho. Deixa eu tirar sua cabeçada, já que você pinge. Vamos! Vamos lá! O pé do rei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje a brisa tá que tá. Logo a brisa, gente. Minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.